Já faz muito tempo que eu estou a te esperar Se você não vem acho que vou enlouquecer Eu quero só você, desejo só você pra mim Quero te dizer que eu não sou o mesmo cara como você longe de mim Eu juro que estou sofrido, te peço por favor, vem pra mim Não dá, não dá pra viver sem seu amor aqui não dá Não dá, não dá, não dá pra viver sem ter você aqui não dá Esse é o balanço chamegado, rapaz Já faz muito tempo que eu estou a te esperar Se você não vem acho que vou enlouquecer Eu quero só você, desejo só você pra mim Quero te dizer que eu não sou o mesmo cara como você longe de mim Eu juro que estou sofrido, te peço por favor, vem pra mim Não dá, não dá, não dá pra viver sem seu amor aqui não dá Não dá, não dá, não dá pra viver sem ter você aqui não dá Droga as mãos pra você